Olha, um homem foi morto na frente Meu amigo, vamos fazer o seguinte Você vai entender Você vai imaginar o nível que nós estamos chegando Eu já peço pra que você possa se preparar Pra que você prepare seus nervos Pra que você prepare sua mente Pro que eu vou contar Calma em nome de Jesus Cristo Tem que ter calma em nome do Senhor Jesus Cristo A gente tem que pedir a Deus pra que haja uma mudança na vida de cada ser humano Porque por enquanto nós temos muitos lixos humanos Meus amigos, preparem logo o remédio Porque a gente vai conferir a matéria enquanto isso eu tô tomando o remédio Porque a situação que nós estamos É uma situação que, meu amigo, ninguém quer que piore não, viu? Olha, um homem Ele foi morto na frente da filha e da esposa No Renascença 2 Ele estava saindo de sua casa quando foi abordado pelos suspeitos da execução Eu posso até dizer Pelos lixos humanos Pelos bandidos Da execução Porque aqui a gente não tá mostrando Ninguém não tá dizendo nomes Então Esses bandos de lixos humanos Executaram na frente da esposa Na frente da filha Jesus amado Só Deus na causa Meu Deus Precisco, traz a informação, meu amigo, por favor Um jovem de 24 anos Identificado como Kevin de Souza Foi executado no final da tarde Dessa segunda-feira Aqui na região do Grande de Seu Zona Sudeste de Teresina Aqui próximo ao Renascença 2 E o Parque Progresso De acordo com as primeiras informações Vem cá, Panda O Kevin estava pilotando a sua motocicleta Com uma moça e também uma criança Quando eles foram surpreendidos por homens que estavam em um veículo preto Quando chegaram bem aqui, ó Na Rua 7 Ele foi alvejado com cerca de oito disparos de arma de fogo Ficou ali no local Ao chegarem aqui Os profissionais do SAMU Já encontraram o Kevin Sem vida De acordo também com algumas informações De populares que não quiseram Se identificar O Kevin caiu E a companheira dele ainda disse Olha, eu sabia que essa arma de fogo Ainda iria tirar a sua vida Essa arma de fogo seria De fabricação caseira Isso, ela montou Na motocicleta E saiu ainda Por aquela região A polícia militar Que juntamente está com a polícia técnica científica Aqui da polícia civil Fazendo os primeiros levantamentos Disse, olha Francisco O Kevin já era conhecido nosso Clínico geral, assaltante Nós já havíamos prendido ele Em uma outra oportunidade E tudo leva a crer Já que Nada aconteceu com essa moça Nem a motocicleta dele Havia sido levada também Então Tirando essa parte De latrocínio Que é o roubo Seguindo de morte E sim Entrando nessa questão De execução O corpo dele Mais uma vez O pando vai mostrar Ali sendo periciado Em seguida Será levado para o Instituto de Medicina Legal No bairro Saci Na zona sul de Terezinha A viatura da guarda municipal Estava realizando rondas preventivas Aqui na região Dentre os patrimônios municipais Quando foi acionada Por populares Que havia ocorrido um homicídio Aqui no local De pronto A guarnição realizou as diligências Acionou a perícia E está aguardando aqui no local Isolou O local de crime E aí Que é o que compete a gente Só o isolamento da área Olha eu vou dizer o seguinte Como é que é a história aí meu amigo O cara foi alvejado Ele tinha uma arma de fabricação caseira Aí a mulher comentou Olha Sabia que essa arma ainda ia tirar a tua vida A mulher montou na moto Com a filha Deixou o marido dela lá Abatido no chão 24 anos Já conhecido pela polícia Ou seja Ela sabia com quem andava Ela sabia a espécie do marido dela Rapaz Você quer saber de quem que eu tenho pena? Só tem uma pessoa nessa história que eu tenho pena É a criancinha